Fiquei meio chateado, porque eu tava numa aglomeração. Eu gosto muito do... Beautiful girls, all over the world. Essa é da hora. Estamos com eles aqui. Hey, start! Hey, start! Tamo junto, era um brabo. Isso aí. Não sei, assim talvez seja melhor, mas não. Espero ver você voltar e dizer que podemos recomeçar. Agora eu quero saber, a gente tava no festival de música aqui do TikTok. Quero saber qual é essa música do momento, fala você. Qual é a música? Pra mim, pensando no Bruno Mars, eu gosto muito do... Beautiful girls, all over the world. Essa é da hora. Beautiful girls, all over the world. Uma música da minha vida, talvez. All the small things do Blink. Mudou minha vida, essa música mudou minha vida. Mudou sua vida. Eu vim pra ver a Her, né? Que ela é muito braba. Você chegou a ver ela, né, hoje? Cara, mas eu fui lá, eu não sei lá, eu fiquei meio chateado. Porque eu tava numa aglomeração. Aglomeração, é normal do show. Mas só que ela é muito braba, irmão. Esquece. Estourou. A Her é pra mim uma das melhores, assim, da atualidade. É uma referência sua? Não, assim, é que ninguém, acho que não muitas pessoas conhecem, né? Mas a Her, ela é uma... Mano, ela é muito brabíssima. NPR, vocês... Mete lá o NPR, vocês vão ver que vocês vão entender o que eu tô falando. Isso aí. É brabíssima. Agora, falando um pouquinho, rapidinho, sobre a carreira de vocês, vai vir show aí, turnê. Esse show, viu, pra ficar tradinho aí, por enquanto. Tamo fazendo uma turnê, aliás, convidar todo mundo que tá ligado no TikTok, uma turnê de despedida. Vai ser, acho que é a turnê mais emocionante que a gente já fez, a mais bonita. Garanto, seu ingresso. A gente convida todos vocês, é, a partir de outubro, tamo viajando o Brasil inteiro, e quem sabe fora do Brasil, mas por enquanto, Brasil inteiro. Uma dica aqui, hein. É, restartadespedida.com.br. Se a gente vai passando pela sua cidade, venha ver a gente, venha dar um abraço, vai ser irado. É a última vez, cara. É a última vez. A última. Mano, não perca essa oportunidade. Valeu, galera. Valeu, meu gato. É só a dupla inteira, mas futuramente eu vou estar lá com vocês. Um beijo pro Pelu, um beijo pro Pouba. Tamo junto. É nóis. E hoje não sei, 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 não importa mais, porque não vai, vai, vai voltar atrás do que restou, enfim. E não vou mudar, nem tentar entender o que aconteceu, ou vai acontecer. Nossa história teve um fim. Tchau, tchau.